Tá filmando, tá filmando. Comprimenta aí. Tá com meu pai, tira. Como é que cê tá? Tira uma foto aí, Carol. Tão, velho. Cadê a barra? Cadê o bagadinho? Eu tenho um carrinho desse tamanhinho, assim. Faz mágica. Aí tem o Quebec. Quebec, vambora. Tá deixando daí? Vambora. Você tem que passar, vai levar. Bota a bala no copo. Pô, pensava que ia passar em fiscalização. Aí, Olivia. Deve ter uns 10, uns quase 10 quilos de carne seca aqui. Beijo, chegamos na Alemanha. Chegamos. Chegamos. Tchau, tchau.